Alô, galerinha! Boa tarde! Olha só quem encontra aqui nos bastidores do coletivo de adentro de concurso, diretamente em Fortaleza, Ceará. Pra você, geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Vamos mandar uma super dica sobre a concordância do verbo ser. Nada melhor do que o mestre, professor Flauzino, mestre do português. Lembrando todos vocês, vamos curtir e compartilhar o meu canal. Alô, galerinha do YouTube! Com vocês, meu querido amado prof, Flauzino. Pra todo o Brasil! Rapaziada, pequena dica hoje. O verbo ser, na condição da data. Quando for verbo ser, relacionado à data. É 15 de novembro. Alguns gramáticos mais tradicionais dizem o quê? Que é 15 de novembro está errado. Porém, alguns gramáticos mais modernos, como Pascoal e Espadoto, página 261, Mauro Ferreira e alguns outros, eles dizem o quê? Que é 15 de novembro está correto. Por quê? Porque o verbo ser está concordando com a palavra dia, que está implícita. Então, é 15 de novembro é correto. É dia 15 de novembro também está correto, porque concorda com o dia. São 15 de novembro também está correto, porque concorda com o numeral 15. Se você for estudar pela gramática de alguns caras mais tradicionais, como Napoleão Mendes Almeida, gramática é metódica em língua portuguesa, ele vai dizer o quê? Que é 15 de novembro está errado, porque ele concorda ou com são, 15 de novembro, ou com é dia. O Napoleão, ele não concorda com esse verbo, concordar com a palavra dia, que está implícita. Está certo? Porém, o Pascoal Espadoto concorda, o Mauro Ferreira concorda, o Segala concorda. Tranquilo? Então, hoje em dia, os concursos públicos tendem a aceitar as três como correta. É 15 de novembro, para concordar com o dia que está implícito. São 15 de novembro, para concordar com o número 15. E é dia, para concordar com o dia que está expresso. Está certo? Uma pequena dica. Na próxima, nós daremos uma dica melhor ainda. Tranquilo, pessoal? Valeu, meu irmão. Dica fácil, rápida, memorize, lembre-se de tirar dentes. Dentes com quichas começam aqui. Obrigado.